Galerinha, desculpa estar gravando novamente aqui dentro do carro Porque eu acho que tem um lugar mais tranquilo, mais silencioso Para estar gravando esses vídeos para vocês aí, por enquanto Então eu peço desculpa aí para vocês por estar gravando novamente aqui dentro do carro Beleza galera? Então galera, é assim Por que muita gente volta embora de Portugal? Por que? Geralmente as pessoas não trazem dinheiro suficiente para ficar aqui Não vem com contrato de trabalho, não vem com visto, alguma coisa assim, entendeu? Chegam aqui e não conseguem arrumar apartamento ou uma casa Ou a casa é cara demais, ou não trouxe dinheiro suficiente para estar pagando o tempo que pede Para vocês terem noção galera, como é que está as coisas É tanta gente vindo para cá Tanta gente vindo para cá Que está cheio Você não consegue arrumar apartamento, você não consegue arrumar casa E quem tem casa e quem tem apartamento estão pedindo mais caro, você entendeu? Então tem que tomar cuidado vocês que estão vindo para Portugal E começar uma nova vida, entendeu? Porque vocês vão ter que começar do zero aqui galera Igual eu comecei, entendeu? Eu comecei aqui do zero, comecei dormindo no chão, no colchão do solteiro Eu e minha esposa Durante dois meses Dois meses galera, tá? Dois meses dormindo no chão Foi quando eu arrumei o trabalho, né? No take away Lá na trofa E trabalhava de praticamente segunda a segunda, né? Porque só tinha um dia de folga Então de segunda a segunda Então era muito puxado E então foi aí que eu comecei a tomar a minha vida, né? Mudar o estilo da minha vida Para não ficar desse jeito, né? Trabalhando de segunda a segunda E modificar, né? Então Então muita gente vem para Portugal Achando que tudo vai ser mil maravilhas Você entendeu? Mil maravilhas Ah, mas Fernando você falava lá atrás que era muito bom Galera, Portugal é muito bom Muito bom mesmo Para viver, para comer, para tudo Você entendeu? Só que Muita gente vem despreparado Muita gente vem despreparado para Portugal Entendeu? Galera, traz dinheiro suficiente para vocês se manterem aqui Se vocês precisaram A necessidade de alugar um apartamento Que custe mais do que você esperava no começo Você entendeu? Então Vou dar alguns custos para vocês O que vocês vão gastar aqui de início Primeiro A renda Que é o aluguel No mínimo aqui Um apartamento Se vocês for morar afastado do centro Vocês vão pagar 250 euros por mês Geralmente Se você arrumar um senhorio Vai ter facilidade Para poder arrendar isso No meu caso Eu graças a Deus Sempre tive sorte Eu morei com uma pessoa Com uma amiga da minha esposa Durante três meses Também não recomendo para ninguém Morar com amigos Nem com parente Entendeu? Ou quem seja Porque isso gera muito problema Você entendeu? Então Eu morei três meses Não desejo isso para ninguém Então Foi um caso Que passou E acabou Entendeu? Então Aí Quando eu saí de lá Eu resolvi sair do apartamento Que estava no nome dela E eu fui para um outro apartamento Logo próximo Você entendeu? Então A senhoria Que era uma mulher Ela foi muito gente boa Eu adoro Por isso que eu gosto dos portugueses Entendeu? Lógico que tem os maus E tem os bons E tem os médios E assim vai Como eles chamam aqui Os fracos Então Ela falou assim Fernando Você pode morar E você só paga No mês seguinte Primeiro mora E depois paga Foi uma maravilha Muito bom Entendeu? Porque isso me ajudou muito Logo no começo Você tem que A pessoa tem que desembolsar Três, quatro rendas Então Isso foi uma coisa boa Que Que foi para nós E aí Fiquei lá por três meses Nesse apartamento E depois foi quando Arrumei um trabalho Para cá Para o lado de Barcelos E cheguei aqui E meu patrão Falou Olha Tem Você Ir e voltar todo dia Para você Vai ficar ruim Você tem que arrumar Um apartamento aqui perto Você entendeu? Então Resumindo Eu vim para cá Para não ficar grande o vídeo Eu vim para cá Consegui um apartamento Ele esperou um mês também Ele falou Pode morar E depois você paga Depois eu mudei De apartamento de novo Isso é o problema De você morar de renda Galera Então Mudei de apartamento De novo E o senhorio Mesma coisa Falou Fernando Você só paga Depois que você morar Cara Três Três vezes Três vezes O senhorio Aceitou eu pagar Morar Para depois pagar Então isso é uma coisa Que pode acontecer Com qualquer um Beleza Ok Mas se não acontecer Você tem que ter dinheiro Para se manter aqui Você está a ver Então E isso é uma das coisas Que muita gente Não consegue Financeiramente E acaba voltando Para o Brasil Custo Você entendeu? Você chega aqui Você entra no apartamento Se não tiver geladeira Se não tiver cama Nada Você vai ter que comprar isso Isso não é caro Mas também não é barato Você compra um figurino LX por 100 euros Compre uma cama Por 20, 30 euros Compre um guarda roupa Por mais 30 Sei lá 35 euros Entendeu? E você consegue arrumar O seu cantinho Beleza Só que Muita gente Acha dificuldade Eu acho incrível Muita dificuldade De arrumar um trabalho Galera Tem trabalho de monte Só que muita gente Não quer aquele trabalho Entendeu? Muita gente Quer um trabalho Que todo mundo quer Um trabalho fácil Você entendeu? Você acha que o meu trabalho É eu com documentos E tudo E muita gente Que tem documento Arruma trabalho fácil Pode ser que consiga Lógico Todo mundo Tem uma sorte Pode levar Olha Eu saio 6 da manhã De casa E chego Às vezes 8, 6, 9 Já cheguei aqui 11 horas da noite Em casa Você entendeu? 11 horas da noite Em casa Você entendeu? O dia inteiro Eu paro 46, 47, 50 minutos Para almoçar E volto a trabalhar Você entendeu? Qual que é o meu trabalho? Eu sou motorista De caminhão De uma distribuidora De carne Então eu Chego de manhã Tenho que carregar O meu caminhão Eu tenho que carregar Com o meu caminhão Com todos os clientes Que são mais de 60 cada volta Que eu faço São 60 clientes Então você tem que Colocar cada cliente No seu canto Qual vai ser primeiro Qual vai ser por último E você distribuir Nos talhos Os talhos aqui Se chama Sogue No Brasil Então Esse é o meu trabalho Sou motorista Que faço entregas De carne Nos talhos Entendeu? Então eu faço Marco de Canaveras Ali Amarante Na segunda Quarta e sexta Depois Na terça e quinta Eu faço São João da Madeira Santa Maria da Feira Oliveiras e Méis Mini Vale Cambra Lá pra cima Entendeu? Eu faço toda essa região Eu ando em média 500 quilômetros por dia 500 500 e pouco Por dia Então Muita gente tem dificuldade Porque o trabalho Não é aquele Que você quer No meu trabalho ali Entra Uma pessoa Um ajudante Que é um ajudante De motorista Entra cedo Logo Na hora do intervalo Que é 9 e meia da manhã Vai-se embora Você entendeu? Não recebe Não fala nada Cata as coisas dele Vai embora Por quê? Porque É um trabalho pesado Tanto pro motorista Como pro ajudante É pesado Porque o motorista Também tem que ajudar A descarregar Você entendeu? O ajudante Tem que O motorista Vamos supor Vou pra volta Com o ajudante Você imagina Se ele for descarregar Tudo sozinho Eu não vou chegar em casa Vou chegar Uma, duas horas da manhã E ele também Entendeu? Então é complicado Então muita gente Acha dificuldade Outra coisa A pessoa vai Vai numa restauração Poxa De domingo a domingo Uma folga na semana Não tem às vezes Horário pra sair Poxa O cara fala Poxa Mas não tem sábado No domingo Ah não vou querer trabalho Igual lá na trofa O Rafael Vou mandar um abraço Pra ele Às vezes ele assiste Meu vídeo também Lá do Takeaway Ele procurava pessoas Pra trabalhar lá Depois que eu saí Cara foi difícil Ele encontrar uma pessoa Pra trabalhar No Takeaway Porque Ninguém quer fazer Esse trabalho De ficar Muito tempo Dentro de um local E eu fiquei lá Três meses Mas cara Eu sei que é complicado Mas isso foi o começo O começo Todo começo É difícil Você entendeu? Então as pessoas Pegam E voltam embora Pro Brasil Chega no Brasil Vai falar o que De Portugal Ui Aquilo lá Não é vida Não sei o que Uma bosta Você entendeu? Então é assim Então eu Vim dar a minha Declaração Pra vocês Muita gente Fazendo vídeo Falando que brasileiros Estão voltando E também não é assim Tantos brasileiros Voltando De Portugal São poucos Isso aí A pessoa Aumenta um bocado Dizendo que foi Muito brasileiro Voltar Por quê? Porque quem tem dinheiro Estão vindo Pra investir E ficar E morar Eu tenho um parente Do meu pai Que mora Que comprou um apartamento Aqui em Pova Do Varzinha E vai vir pra morar Morava em Brasília Entendeu? Era Acho que era advogado Lá em Brasília E tal E veio pra morar Você entendeu? Então vieram pra investir E vieram pra morar E tal Mas cara É É poucos Que estão voltando O que estão voltando São pessoas Despreparadas Tá? Não veio preparada Para Portugal Para trabalhar Não veio preparada Financeiramente Pra poder se manter aqui Você entendeu? Então Acha dificuldade em tudo E não quer E volta pro Brasil Você entendeu? Aproveita a passagem De volta E tal E volta pro Brasil Falar mal dos portugueses? Não Porque eles tem A cultura deles É o jeito deles Entendeu? Então por que Falar mal do português? Não vamos falar mal Do português Você entendeu? Eles tem muito Português muito bom Olha meus patrões São muito bons Entendeu? Não 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 tem o que reclamar Dos meus patrões Entendeu? O Rafael também Que era um brasileiro Mas tudo bem Também era bom patrão Você entendeu? Então é assim Você tem que acostumar Que a cultura daqui Viver a vida deles Aqui Entendeu? Até você se acostumar Com tudo Galera Que vocês podem passear Vocês podem Fazer de tudo Pode comprar um carro bom Pode comprar uma moto Pode É Imobiliar sua casa Do jeito que você quer Aqui tem o Ikea O Ikea Que eles falam Que é muita coisa barata Coisas boas Entendeu? A coisa A coisa barata aqui É igual uma coisa boa no Brasil Você entendeu? Que é a coisa 10 Entendeu? Então Muita gente Acha que Que os brasileiros Estão todos voltando embora Mas não é assim Não é assim Outra coisa Também que eu vou falar Também É assim Vocês que estão Arrendando apartamentos aqui Vocês Se tiver um amigo português Prestem atenção Muitos Muitas pessoas Têm aquela mania De aproveitar uma da outra Então vamos supor Vou alugar uma coisa Se você tem algum Algum amigo português Pede pra ele Ligar pro senhorio Você entendeu? Tenho aqui Tem uma pessoa Amiga minha Que tá Precisar de Alugar um apartamento E tal E eu preciso Ver quanto o senhorio quer E tal Por quê? Porque quando Como Vem muito turista Aqui pra Portugal Eles querem aproveitar E puxar um bocado Na renda Você entendeu? Então Tá vindo Pega essa informação Que eu tô dando pra vocês De pedir pra uma pessoa Tá ligando pra vocês Aí português Pra poder ver Esse negócio Da renda Pra vocês Entendeu? Pensem Desse jeito Que eu tô falando Pra vocês Coloca uma coisa Na cabeça de vocês Que os portugueses Não são maus Portugueses são muito bons Eu consegui Comprar Alguns móveis De uma portuguesa Que vende Uns móveis Muito bom Ela nunca me viu Na vida Parcelou pra mim Sem eu dar nada Sem dar cheque Sem dar um cartão Sem dar nada Na palavra No primeiro dia Que eu conversei com ela Ela levou lá na loja dela E me vendeu O que que eu precisava Ela me vendeu Gastei até mil euros lá Comprei um monte de coisa E já paguei ela Você entendeu? Então pra você ver Que eles são honestos E são gente boas Entendeu? Então Vamos lá O lugar é um espetáculo Portugal é maravilhoso Bom pra morar Bom pra viver Bom pra comer Bom pra passear Você entendeu? Bom pra passear Tem o custo de vida Mais baixo da Europa E muitas pessoas Que vão criticar Nesse vídeo Que vão criticar Que Portugal Tem o menor salário Da Europa Que o Portugal É atrasado Eu não sei o que Papapai PPP Olha Vocês que estão falando isso Porque vocês não conhecem Portugal Vocês que estão falando isso Vocês já vieram pra Portugal Vocês vieram Ficaram uma semana E foram embora Você entendeu? Então vocês não falem mal daqui Que aqui é muito bom Eu vou falar mal do Brasil Também não vou Porque o Brasil é um lugar bom O problema do Brasil hoje É a criminalidade E a insegurança Por isso que eu estou aqui Eu já fui assaltado Dentro de casa Com arma na minha cabeça No Brasil Tá? E não quero passar por isso Novamente Você entendeu? Minha mulher Ainda bem que não estava em casa Eu estava sozinho Me levaram tudo Que eu tinha dentro de casa De meus relógios Óculos Meu Playstation Só não levaram a televisão E o carro Porque o carro Tá muito beira da parede Ainda levaram a chave dele E a televisão Tava fixada na parede Ia dar muito trabalho E tinha muita gente ali Olhando Porque eu ia sair E acabei não saindo Enfim Não vou entrar nesse assunto Porque vocês sabem Como é que funciona Então é assim galera Então Brasileiros que estão voltando Embora pro Brasil Vocês que ainda não vieram Se organizem Tá? Se organizem Eu estou fazendo esse vídeo Galera pra vocês Porque Eu não quero o mal de vocês Que todo mundo Tem um sonho de vir Pra qualquer lugar do mundo E viver a sua vida Tranquilamente Minha cadeirinha Tá enchendo o saco O que você quer? Ela tá querendo ir Pra dentro de casa Então É assim galera Estou aqui Pra ajudar vocês Do que precisar E eu não tenho Muito tempo Como vocês sabem Quando eu tenho tempo Faço um vídeo Pra vocês explicando Eu queria que vocês Assistissem mais meus vídeos Queria que vocês Compartilhassem Esse vídeo Com outras pessoas Pra ajudar As pessoas Que estão vindo Pra cá Pra chegar aqui E não dar Com a cara na parede E ter que voltar Embora Porque isso é mal Isso é mal Voltar embora Eu não queria Que ninguém Voltasse embora Eu queria que Todo mundo Desse certo Aqui Então Fica aí Minha dica Pra vocês Espero que vocês Gostem desse vídeo E eu não vou Falar muito mais Porque senão Esse vídeo Vai ficar muito grande Tá Então Pensem bem Se organizem Traz um dinheiro Um dinheiro bom Pra vocês Se manterem aqui E poder comprar O que vocês quiserem O que vocês Puderem fazer aqui Entendeu O que vocês quiserem Fazer aqui Quer dizer Beleza galera E outra Agora toda semana Vai ter um ou dois vídeos Que eu vou soltar pra vocês Outra coisa que eu vou falar Muito triste Que eu não pude Ir num encontro De youtubers Lá em Lisboa Não deu pra ir Eu tive um casamento No sábado Eu ainda soltei O vídeo do casamento Pra vocês E Cheguei um pouco tarde E Eu vi que ia ficar Muito cansativo Porque daqui lá É muito longe Ia chegar lá tarde Depois eu tinha que ir embora Outro dia tinha que trabalhar Então Vai sobrar Outra oportunidade Vou pegar Férias nessa semana Pra poder ir lá Fazer um Velho vídeo pra vocês Beleza galera E você para de reclamar Nós já vamos pra dentro Ela tá aqui Enchendo saco Enchendo saco Beleza galerinha Então olha Deixa o seu joinha Quem gostou Se inscreva aqui embaixo No canal Subscreva Que eles falam Se inscreva aqui no canal Aqui embaixo E deixa aquele joinha E compartilha esse vídeo Com todo mundo Pra as pessoas Poderem ver O que a gente pode fazer Pra vocês Beleza galera Quem não gosta de mim Desculpe lá Faço o meu melhor Pra vocês aí Pra não deixar Ninguém na mão E pra quem gosta Eu mando aquele abraço Pra vocês aí E espero que vocês Tenham sorte Como eu tive Aqui em Portugal De poder Começar tudo de novo Que eu comecei aqui Cheguei aqui Só com a roupa Da mala E mais nada Beleza galera E hoje Vocês sabem O que eu tenho Que eu já mostro Pra vocês nos vídeos Sabe o que eu tenho E o que a gente Gosta de conquistar Beleza E aí com Deus E um abraço Pra todo mundo Beleza E fui